O Comunidade na TV traz Maxime Wengerhoff com exclusividade. Vamos iniciar aqui a nossa conversa. Maxime, obrigada por ter vindo. Estamos muito agradecidos com a sua presença. Gostaria de começar com a seguinte pergunta. O seu primeiro concerto foi aos 5 anos de idade. Como você descobriu esse talento? Eu comecei, na verdade, quando eu tinha 4 anos e 8 meses. E depois de apenas 4 meses, eu já estava no palco em frente a milhares de pessoas. Em um programa de meia hora. Ali estava evidente que eu tinha algum talento. Eu realmente adoro estar no palco e agora isso é a minha vida. Como você se sentiu nessa apresentação para a Comunidade Judaica do Rio? Eu já tinha vindo para o Rio 3 vezes antes dessa visita. Mas esta foi especial porque eu me apresentei para a Comunidade Judaica pelo Lubavitch. O Rabendo Goldman carinhosamente convidou a mim e ao meu pianista Itamar Golano para este concerto no Teatro Municipal. E estou muito honrado por vir aqui nessa ocasião. É muito especial para a gente. Tenho muitos parentes em Israel e sinto que faço parte da tradição judaica. E tocar música, dessa minha maneira modesta, é como se elas fossem bênçãos. Eu ouvi dizer que esta foi a primeira vez que vocês dois se apresentaram usando o kipá. É isso mesmo? Pela primeira vez na minha vida e na do meu pianista estivemos no palco usando o kipá. É verdade. Mesmo que eu não use o kipá, eu sempre sinto a presença da bondade quando estou no palco. Porque a música é a mais profunda expressão da alma. Música é universal como Deus é único. Então existem várias maneiras de rezar, como tocando música. Qual é a sua relação com o judaísmo? Eu tenho muitos parentes em Israel. Nasci na Rússia, onde não tivemos uma educação religiosa forte. Nessa época em que o país não era religioso, digamos assim. Não pertencíamos a nenhuma sinagoga. Mas a nossa religião era a música, eu e minha família. Mesmo sendo judeus, não tínhamos permissão para expressar isso. Mas depois fomos para Israel e sentimos parte desse país lindo. E agora, viajando pelo mundo, sei onde as minhas raízes estão. Mesmo na Rússia, em Israel ou em outra parte do mundo. Vir aqui para o Rio e tocar para o Lubavitch é muito especial para mim e para a minha alma. Me conte um pouco como é tocar com o Stradivarius. O Stradivarius é um instrumento que foi feito por um italiano muito famoso no ano de 1727, na cidade de Cremona. Para um violinista, ele representa uma segunda esposa. Eu estou muito bem casado e feliz na minha vida particular, com uma linda mulher que também é judia. A gente tem uma filha de oito meses de idade. Então, esse violino é o meu segundo casamento. Você tem viajado o mundo inteiro tocando música. Você poderia dizer que a humanidade é unida pela música? Por eu falar essa língua única, eu poderia dizer que a música é um tipo de língua universal. Porque as emoções, através da música, são os sons. E eles são a luz, uma vibração positiva. Então, grandes composições como a música clássica são muito ricas, como tocar bar, Mozart, Beethoven e muitos outros. Essas músicas são muito fortes e têm uma ótima audiência. Elas cativam a plateia. Se você tem um público com duas mil pessoas, todas com diferentes religiões, com diferentes visões políticas, não importa. Porque a ideia do concerto é unir a todos com o espírito. E essa união é possível com a música. As músicas vão além da palavra. Elas transcendem as pessoas sem obstáculos. Modesta parte, estou enviando uma mensagem de paz. Quando está se apresentando, você tem consciência da audiência que está ali, na sua frente? Eu sou muito sensitivo e tento ser o mais sensível possível com a plateia para a qual eu estou me apresentando. Mas, ao mesmo tempo, eu estou na minha performance e voltado para mim mesmo. Me concentro na música que estou tocando. É como se fosse uma meditação. A concentração me permite estar focado. E eu faço com que a plateia observe a minha atuação tocando música. Claro que eu tenho noção da audiência que está ali. Mas, quando estou me apresentando, eu esqueço de tudo. Eu sequer escuto os barulhos que possam estar vindo do público. Apenas escuto a música. Dessa vez, a comunidade judaica do Rio foi a sua plateia. Você preparou alguma coisa especial para tocar para essas pessoas? Normalmente, o repertório é o de costume. De músicas bem antigas até as modernas de hoje em dia. Uso canções de Bach e Beethoven, por exemplo. Mas, claro que preparei algo especial para a gente. Toquei músicas judaicas, como o Anima Amim, em hebraico, e que significa Eu Acredito. E depois toquei o Yerushalayim Shel Zahav, que significa Jerusalém de Ouro. E como foi se apresentar no dia do seu aniversário? Todo concerto é especial para mim. Mas, claro que isso é como se fosse um presente para mim mesmo. Tocar para a comunidade judaica do Rio, para o Beit Lubavitch, foi o melhor presente para mim. O que você acha do Rio e como foi passar o Shabbat aqui? A gente passou um Shabbat muito especial aqui, com o Rabino Goldman e seus amigos na sinagoga. Foi um Shabbat lindo, tranquilo, e fiquei apenas relaxando, apreciando a praia e o excelente clima. Depois do Shabbat, tentei fazer algum esporte. Tenho uma corridinha e fui em alguns bares. Escutei Bossa Nova. Foi fantástico. Uma temporada boa aqui no Rio. E espero voltar em breve. Para onde você está indo depois daqui? Depois do Rio, vou para São Paulo. Temos um concerto lá. Eu também já estive algumas vezes na cidade. Claro que será uma atmosfera diferente, mas estou ansioso para tocar para o público de São Paulo. Você poderia deixar uma mensagem para a comunidade judaica aqui do Rio? Eu desejo muitas felicidades para toda a comunidade do Rio de Janeiro. Aqui eu me sinto em casa. E por isso, desejo momentos maravilhosos a todos vocês. Máxim, obrigado. Feliz aniversário de novo e Shalom. Estou muito feliz de estar aqui. Shalom. Thank you. Shalom.